Eu sou Olga Rodrigues de Moraes Fonsinson, professora colaboradora voluntária plena do Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Educação. E eu então começo a trazer as grandes figuras do carnaval paulistano para o Museu da Imagem do Som para gravar suas histórias relativas ao carnaval. E aí, morando em Campinas, estando mais próxima desse interior do estado de São Paulo, eu começo a estudar o samba paulista, que surge, na verdade, nas fazendas de café, a partir da escravaria que vai morar nessas fazendas e que vai criar os espaços para a dança do semba, vindo de Angola.